Amigos meus E retorno eu não trouxe nada A não ser o cansaço do tempo O passado me traz ao presente No futuro pensei novamente Mas confesso, já nem sei quem sou eu No meu mundo por onde andei Boas sementes com carinho plantei Pra que outros possam colher Com esta jornada da vida Minha missão já está cumprida Só espero um presente de Deus No meu mundo por onde andei Boas sementes com carinho plantei Pra que outros possam colher Amigos meus Eu me encontro de volta na estrada E retorno eu não trouxe nada A não ser o cansaço do tempo O passado me traz ao presente No futuro pensei novamente Mas confesso, já nem sei quem sou eu No meu mundo por onde andei No meu mundo por onde andei Deus Música Música Música